O vento se vai Seu perfume Espalhando no ar O seu amor que é espontâneo E comigo se une No perigo ele está Sempre perto E o meu coração por Cristo permanecerá Sempre aberto É impossível esquecer O seu sofreu Tão grande o amor que traz Dentro do peito Na cruz morreu a meu favor Oh meu Senhor Preciso lhe dizer Eu te amo E o meu coração por Cristo E o meu coração por Cristo E o meu coração por Cristo Preciso lhe dizer Te amo E o meu coração por Cristo E o meu coração por Cristo E o meu coração por Cristo Preciso lhe dizer Te amo Eu te amo E o meu coração por Cristo 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 E o meu coração por Cristo